Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui. Estou eu e minha mãe que está aqui atrás das câmeras. Oi, pessoal! Tudo bem? E hoje a gente veio mostrar para vocês como vai ser nosso dia, porque a gente vai fazer uma ceia de Natal! E nessa festa vão ter muitos bandinhas! Isso aí! A gente já convidou vários amigos, né, mãe? Para vir aqui na nossa ceia com a gente. Mami, você passou a não fazer tudo. Ai, você veio aí, gente! Corta, corta, volta! Volta, não volta, por favor! Erros de gravação! E nós estamos aqui. O meu cenário, gente, não está... Ai, peraí, peraí! Não estava gravando. Ah, não, mami! Não acredito! Gente, ai, meu Deus! O meu cenário não está muito decorado de Natal. Tem um quadro da Luluquinha e do Pandinha. Tem, gente, aqui no meu cenário tem também um... Um boneco de neve, uma luzinha de candy e tal. E, gente, tem essas luzinhas aqui em cima também, ó. Opa, deixa eu só ligar aqui. Você sobe na cômoda, né, Luluca? Isso! Você sobe aqui na poltrona, gente, porque, ó... Vai ficar azul! Ah, que tique! Tinha esquecido! E aqui tem a Luluquinha, olha aqui, ó! Ah, é! É uma imitação, gente, que é, tá? Bom, mami! Aqui, essa aqui é como se fosse uma mesinha de, sabe... Para as pessoas pegarem comidas enquanto assistem aqui. Se quiserem pegar comidas para a perna. Ah, é que vai dar dia para a pausa, né, Luluca? Porque a Luluca não tinha que comer. Não, gente, mas não para mim, né? Porque eu acho que é mais para as outras pessoas, se quiserem pegar. E, gente, futuramente, eu quero mudar esses dois quadros. Então, o que eu vou fazer? Um é esse aqui, grande. Vai ser minha placa de um milhão de inscritos. E essa aqui vai ser a de 100 mil. Ah, vamos fazer isso, Luluca? Sim, então depois eu tenho que trocar aqui. Ô, mamis, vem cá, por favor. Claro, Luluca, antes da gente começar a chamar os amigos para a ceia, vamos fazer um tempo, pessoal, de como está ficando, né, nossa casa, porque cada dia ela vai estar mudada. Ih, já tem convidado chegando. Oi, tudo bem? Fique à vontade. À vontade. Pronto. Pronto, agora ela vai ficar à vontade. Ó, aqui é o nosso estúdio de gravação de game. Também tem decoração de Natal. Tem, tem swing. Bom, opa, eu tranquei a miglinha ali, Tadinha. Não, Luluca. Nessa parte é um banheirinho aqui, ó, bem fofo. Hum, chiquérrimo. Amiga, pode arretomar a banheirinha. Pode arretomar a banheirinha, amiglis. Nessa parte temos um quarto de bebê, mamis. Ah, que legal, quando o Thales vier, ele pode ficar aqui. Ai, é verdade, né, é verdade. Vem cá, vamos vindo aqui, ó. Essa parte é o seu quarto, que não tá muito decorado, né, mamis? Uau, olha, gente, já tá ótimo aqui, viu, Luca? Gostou? Vamos assistir crescendo como o Luca ali, vou pôr o clipe. Olha aqui, mamis, o seu closet. Que um closet lindo. Muito fofo. O seu banheiro, vou tomar um banho aqui no seu banheiro, tá, mamis? Pra ficar cheirosa pra ceia de Natal, né, não quero ninguém pedido aqui, não. É, Luluca, eu vou te acompanhar pra festa, vamos lá. Tá bom, vamos lá, então. Melhor ir fechando as portas, né, mamis, porque senão... Vai ser um cheiro da ceia de Natal. Ai, meu Deus, o meu amigo, ele escorreia aqui no meu. O meu amigo, o Papai Noel. Ai, meu Deus, olha aqui, gente, isso aqui é o meu quarto. Que legal, Luluca. Mami, minha cama, minha cama tá desarrumada, eu esqueci de arrumar. Ah, coisa feia. Ah, não é, ela tá de roupa vermelha, que linda. Ela tá pronta pra ceia de Natal, né, Mami? Pronta pra ceia de Natal. Tá. Ó, mamis. Ai, uma parede secreta. Vai pra porta secreta. Aqui é a varanda, tal. Mas, mamis, eu acho que não importa muito aqui o andar de cima, porque ele não tá decorado de Natal, né? É, ele não importa lá embaixo, né? É, mas aqui é bom também a gente mostrar pro pessoal. E depois a gente pode fazer tours, tipo, por cada cômodo, tal. Né, mamis? Acho bem legal. É, só deixa eu dar uma coisa que eu tinha visto aqui que me interessou. Tem pipoca. É cinema. Aí aqui você pega a pipoquinha, pega um refri e tal. Ai, eu achei, Luluca. Então, e aí aqui, uma amiguilhinha veio aqui e ela colocou pipoquinha em tudo, mamis. Pipoca, água, suco. E aí você senta e tá passando filme de Natal. Que legal, Luluca. Olha lá pro canal treinar. Muito fofo, né, mamis? Vamos comer uma picoca. Uma picoca. Vamos comer uma picoca. Nossa, olha o que eu tenho que comer uma picoca. Nossa, Luluca. Deixa o pote, tá? Pra sorte de papel. Luluca, vamos lá então, porque os convidados estão chegando e a gente nem alunou a casa. É verdade. Tá perdida, mamis? Tô. Deixa aqui. Tô de dentro, Luluca. É pela escada, mamis. Ou pelo elevador. Pelo elevador? Olha aqui, mamis. Tem que chamar aqui atrás da planta. Você chama aqui, ó. Calma que tá chamando. Ele demora um pouquinho. Ele é um pouquinho levinho. Entra aqui. Vamos lá. Que chique. Gente, esse elevador é muito legal. Ó, 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 ó. A cabeça fica bugada. Tcharam. Uhul. E a gente está aqui. Ai, tadinha aqui. Que lindo. Oi. Ô, mamis. Vem aqui. Vamos começar pela entrada da casa. Gente, tá muito... Olha, já escureceu. Aperta a sua. Ai, gente. Que ótimo. Meu Deus. Bom, mamis. Aqui na entrada nós temos essa bela entrada, né? De... Candy? É. Aqui você toca a campainha, ó. Pling-plong. Nessa parte temos várias moitinhas com luzinhas de Natal e tal. Nessa parte... Sabe o que é isso, mamis? Também dá pra você fazer um boneco de neve, acredita? Ai, sério? Olha aqui, mamis. Você tem que ficar rodando com a bolinha pra pegar a neve. Tá fazendo um cabeçudinho. É. Aí depois você tem que ir montando as bolinhas. Ah. É muito legal, gente. Ó, vou colocar aqui um bonequinho aqui, ó. Coloquei. Aí você pega outra bolinha. Faz um bonequinho de neve. Vai rodando a bolinha, vai rodando. E, mamis, olha o tamanho dessa árvore de Natal. Ela é gigante, pesca, né? E cheia de decorações em volta, com luzes. Tá linda. Obrigada. Ô, Lu. Oi. Ahn... Vamos continuar, então, o tour aqui embaixo? Por quê? Porque o pessoal tá chegando, a festa tem que começar, Lu. Sim, é verdade, né, mamis? Bom, aqui tem o trenó do Papai Noel. Olha aqui. Ele deixou aqui. Ô, Lu. Oi. É só uma toquinha aqui. Alguém que deixou aqui estacionado nos cartos? Ah, sim. A Miguelinha estacionou, mas era melhor se ela estivesse estacionado na garagem, né? Tudo bem, né, Lu? É só isso, é seguro. Ah, tem um boneco de gengibre. Sim. E esse aqui é um boneco de neve que eu fiz, olha aqui. Ah, que lindo. Gente, essas árvores também são a coisa mais linda. Olha, mamis. Fofas demais. Muito lindas. Ó, também tem uma outra motoca aqui, ó. Tem uma outra motoca? Mas essa tá estacionada, a outra... Bom, olha se nem tá. É, mas ela tá melhor. Meu Deus, gente, na ponte. Na ponte, não. Tá batendo no espelho d'água. Ah, meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus, mamis. Você tá achando fogo? Meu Deus, vai ter pro lugar. Me sai daí, menina. Peraí, eu não tô conseguindo. Blum, blum, blum. Mas olha aqui que bonitinho. Os espetinhos de gelo. Também tem luzinha. Gente, eu fiquei muito apaixonada. Pronto, blum, tá aqui em você. Desculpa. Tudo bem. Telefone. É o interfone. Ai, meu Deus, eu ia atender. Deve ser alguém querendo vir pra nossa festa, né? Peraí, gente. Deixa eu atender aqui. Alô? Oi, pode entrar. Pode entrar. Fica à vontade. Tá bom. Eu vou fazer assim, mamis. Eu vou colocar todo mundo que tá no server de visitante. É, convidado, visitante. Não sei muito bem, né, gente? Então você tá falando com o convidado. Mamis, agora eu vou fazer um peru. É, pai, eu quero, Lulu. Pei, ajuda. Pei, ajuda. Hã? Me ajuda. Não, não precisa não. Obrigada. Eu vou fazer aqui, mamis. Deixa eu só ver se eu tenho habilidade suficiente, né, gente? Que eu acho que eu não tenho. Eu não tô nem te achando, Lulu. Achei você, mas que coisa é a gente? Ah, não, eu não tenho. Vou pedir pra alguém. Deixa eu ver se eu tenho. Eu vou ter também, né? Alguém pode fazer coisinhas de Natal, por favor. Pronto, gente. Ai, eu vou escrever, tipo, tipo, peru. É, em Taos, né, gente? Taos. Lulu, como que eu vou colocar pizza na mesa? Colocar pizza. Coloquei uma pizza ali. Ai, que delícia. Olha, que linda tá fazendo, mami. Será que ela tá fazendo biscoito de gengibre? É mesmo? Que legal, Lulu. Ai, meu Deus do céu. Ou será que são panquecas? Eu acho que ela tá fazendo biscoitinho de gengibre. Olha aqui, essa miguelinha também tá fazendo, mamis. Será que alguém tem habilidade e vai fazer um peru? Gente, olha que máximo. Você chama as pessoas que são amigas, são super companheiras e elas vêm ajudar você a preparar a ceia. Gente, eu amo jogar com vocês. Então, pandinhas, se vocês ainda não me seguem lá no Roblox, por favor, me sigam lá, porque assim a gente pode jogar juntos, né? Porque assim eu abro o meu join, né, gente? Pra todo mundo que me segue poder entrar comigo. Uhul! Mas na capa, a gente vai ter uma mega queia. Olha aqui a miguelinha. Gente, olha lá os biscoitinhos, mami. Olha que fofo. Ai, que lindo. Que lindo. Põe lá na mesa, por favor. Obrigada. Pronto. Gente, é porque eu não tenho habilidade pra fazer um peru, né? Um peru eu não tenho. Mas eu posso fazer alguma outra coisa. É, eu preciso que quando eu vou cozinhar, a nossa mesa vai ficar bem cheia, né? Verdade. Então, eu vou fazer, deixa eu ver, biscoito de gengibre, mami. Vou fazer... Eu vi que a miguelinha tava fazendo, gente. Mas eu vou fazer mesmo assim, né? Porque... Gente, eu não sei muito bem nem onde faz. Então... Olha aqui, mami. Olha aqui. Ai, que fofo. E olha o que eu faço pra pegar as receitas. Meu Deus, eu tô ouvindo o bebê chorar. Tadinho, meu gente. Vou levar ele pro banho. Pera aí. Pega ele no colo e leva ele, mami. Ele tá com o tontão na fralda. Ai, tadinho. Deve tá, mami. Falta muita coisa pra essa mesa encher, filha. Falta? Ai, meu Deus. Tá bom. Vamos fazer, mami. Calma, eu tô fazendo. Tá nevando. Tá nevando? Ah, meu Deus. Deixa eu assar aqui os biscoitinhos. Fechar aqui. Nossa, nós esquecemos aqui do seu espaço de diversões, Luluca. Ah, é verdade. Mas aí fora não tem muita coisa, mami. Não, e tá muito frio aqui. Melhor a gente ficar dentro da casa. É, tá muito frio, né, gente? Porque é pra fingir que tá inverno, né, mami? Uhul! Nossa festa tá ficando linda. Nossa, mami, tô muito ansiosa pra ficar pronta logo a nossa ceia de Natal. E você? Eu também. E eu não tô achando o bebê. Ele fugiu. O bebê fugiu, meu Deus. Os bebês chorando fugiu. Tô ficando preocupada, mami. Você tá ouvindo ainda? Não, agora ele parou de chorar. Maneira aqui, tá ficando pronto. Deixa eu ver, Luluca. Ah, ficou pronto. Vou lá por na mesa. Nossa, mami, falta muito mesmo pra nossa mesa encher. Mas eu acho que tá bom, né, Luluca? Ah, acho que era tipo um sopa. Não sei, gente. Que foi, Luluca? Sumiu, derrubaram tudo. Ai, não acredito. Mami, na verdade, era espaguete pomodoro que eu fiz. Que chique, Luluca. Não acredito, o bebezinho comeu... O bebezinho comeu toda a nossa ceia de Natal. Eu tava chorando, Luluca. Tava com muita fome. Título do vídeo. O bebê comeu toda a nossa ceia de Natal. Não posso acreditar. Pois é, Luluca. Então vai ser lógico que a gente vai ter uma bela ceia, mas a gente já comeu. Nossa, a gente não comeu. O bebezinho comeu tudo. Não! Vou chorar. Não chora, Luluca. Eu vou chorar igual o bebê, mami. Ai, meu Deus. Viu, gente? Bebezinho. Vamos fazer um cachorro quente aqui pra vocês e tá tudo certo. Tá bom, viu? Ó, mami, agora eu vou assar a minha casinha de... Ah, você tá usando o forno. Mas eu não sei... Eu vou lá fora, tá, mami? Tá. Vou usar o forno lá fora pra fazer o... O... Como chama? A casinha de gengibre. Olha aqui, mami. Gente, eu tô com todas as partes da casinha feita. Agora eu só preciso assar, né, gente? Assar. Vamos pôr aqui pra assar, esperar um pouquinho. Já já fica pronta a nossa casinha de gengibre. Tô ansiosa, hein? O que é isso? Tem um bebê... O bebê tá chorando de novo. O bebê tá chorando de novo. Meu Deus. Então, o que isso significa, né, amor? Não, ele vai comer mais na nossa senha de Natal, mami. Ai, eu não consigo fazer comida nenhuma. Por quê, mami? Por quê, amor? Eu não sei. Eu tô fazendo, de repente, só em tudo. Ai, por que você não clica nas tecas? E o bebê tá em cima do balcão. Eu tô ficando desesperada. Eu também tô esse bebezinho, gente. Ai, meu Deus. Olha aqui, mamis. Eu tô informando agora aqui. Ah, tu decorou. Tu amou tanto a nossa casinha de gengibre. Uhul. Olha aqui. Posso fazer uma casa de gengibre na Serena? Posso fazer casa de gengibre? A Miguelinha perguntou. Eu vou falar assim. Tudo o que quiser. Porque assim, né, gente, complementa a nossa ceia de Natal. Olha que fofinha, mami. Tá linda. Agora tem que decorá-lo. Vamos decorar agora. Deixa eu... Guarnecer. Guar... Guarnecer. Como que guarnece? Guarnecer. Dá. Ó, parece do nada os negócios pó colorido. É, gente. Aí os pó colorido começam a fazer virar. Ó. Ah. Tem que clicar nos botões. Os pózinhos coloridos vão aparecendo. E do nada. Uhul. Ficou muito linda. Agora eu vou levar lá pra mesa. Porque quanto mais coisa a gente... Olha aqui, mami. Olha, Luluca. Que lasanha. Pronto. Nossa ceia está montada, Luluca. A nossa ceia já está ficando pronta. Eu estou à mão. Vamos comer, mami? Vamos. Eu vou comer um pedaço dessa lasanha, hein. Ó, que delícia, mami. Eu posso comer só fazer de gengibre? Claro. Nossa, gente. Muito bom, hein. Adorei, mami. E, Luluca. Oi. Em volta dessa mesa, cheia de amigos e familiares, o que a gente pode fazer agora? Na verdade, mami, não são amigos e familiares. São amigos e familiares. Porque os pandinhas são a nossa família, né? Verdade, Luluca. Gente, não esqueçam que a gente ama muito, muito, muito vocês. E um ótimo Natal. Um Feliz Natal, gente. Um Natal maravilhoso pra vocês. Cheio de saúde, cheio de paz e muito amor. Exatamente. A gente vai voltar no ano novo? Claro, Luluca. Será um vídeo? Até lá. Vamos lá. Então, é isso, gente. Eu te amo muito, vocês. Feliz Natal. Feliz Natal, pessoal. Tchau, tchau. Fui.